A filósofa Hannah Arendt, judia alemã, que emigrou para os Estados Unidos com a ascensão de Hitler na década de 1930, desenvolveu quase todo o seu trabalho filosófico com base nos eventos que aconteciam à sua volta. Ela não foi o tipo de filósofa que passou a vida pensando sobre ideias puramente abstratas, ou debatendo incessantemente sobre o significado preciso de uma palavra. Sua filosofia estava ligada à história recente e à própria experiência. Ao refletir sobre a política de sua época e sobre como o Estado se constitui, ela ressalta que é de suma importância que todos façam parte do Estado, com as muitas culturas e subjetividades que o constituem, para que possam se sentir integrantes dessa associação, sendo assim todos os sujeitos em suas multiplicidades possam conviver pacificamente, exercendo a tolerância. Para a filósofa, a política não elimina as diferenças e a pluralidade, mas é o caminho para que encontremos um meio pacífico de fazer conviver as diversidades. Para tratar o tema, Hannah Arendt explica que praticamente todos os filósofos, começando por Platão, não refletiram propriamente sobre política, mas sobre o fim da política. Isso significa que pensaram em como nos livrarmos da dificuldade que é fazer política, considerando cidades perfeitas, uma harmonia definitivamente entre os seres humanos e o poder ilimitado do Estado, que iria colocar um ponto final nos problemas, estabelecendo a ordem de uma vez por todas. A filósofa considera que política não é tentar dar um basta definitivo nos problemas, mas uma maneira de tornar esses problemas algo razoável e suportável. Política seria um meio de as pessoas amenizarem a desordem, as disputas e as dificuldades que sempre existirão em uma vida em sociedade. Hannah Arendt também afirma que para que a política funcione é importante sermos sujeitos ativos dentro do Estado. Segundo ela, desde Aristóteles há a tendência de considerarmos a vida contemplativa, ou seja, a intelectual, superior à vida ativa. Ela discorda totalmente dessa tendência. Para ela, existem três formas de atividade humana. O labor, que seria cuidar do próprio corpo, da casa, enfim, da manutenção da vida. O trabalho, ou Faber, seria a produção de bens de consumo e de ferramentas. E a ação, que seria a relação entre os seres humanos e as decisões em comum, isto é, a política. É na ação, ou seja, na política, que o ser humano usa realmente sua liberdade. É só através da ação que o ser humano está livre para criar, pois ela é uma atividade puramente libertadora, pois assim, os seres humanos podem ser criativos e imaginativos, pois através dela, uma ideia pode nascer e ser divulgada para a comunidade, transformando essa ideia em um pensamento político e colocando as coisas em movimento. Só através da ação, o ser humano pode criticar uma ideia oposta, pode contrapor com outro ponto de vista, e assim, a ação ganha vida quando expomos nossas ideias para outras pessoas, estando ao lado dos outros, num espaço de visibilidade pública. Apesar de Hannah Arendt valorizar as outras atividades humanas, ela considera que uma pessoa que viveu sem fazer uma ação, não faz diferença para a humanidade, pois ela só repetiu algo já existente. Ela não criou uma ideia e a expôs para a visibilidade pública, fazendo com que as coisas entrem em movimento. Em sua principal obra, Hannah Arendt faz uma crítica ao poder que surgiu na Europa de sua época, os regimes totalitários. Esse tipo de regime, segundo a filósofa, aproveitava-se justamente do desinteresse das pessoas pela política, para controlar todas as esferas da vida em sociedade. Nesse tipo de regime, existe uma vontade de criar um novo tipo de ser humano, sem vontade própria, servindo ao todo, apenas uma parte de um mecanismo geral, como se ele fosse apenas uma peça de uma grande engrenagem. Os regimes totalitários foram capazes de criar o pior tipo de pessoa, homens que não pensam. E como eles conseguiram isso? Bem, eles cortaram a ação desses indivíduos, através de um massivo processo de censura aos meios de comunicação, seleção e proibição de livros para estudo e pesquisa, perseguição de opositores, professores, artistas e demonização de pesquisas e universidades, além de impedir que as pessoas se reunissem para debater e propagar suas ideias, fazendo com que a política se tornasse algo burocrático, possuindo um complexo sistema de leis, partido e influência, deixando a população à parte do sistema político, e que elas recebessem as informações apenas de um lugar, ou seja, do governante. Com a conclusão desse projeto, criou-se uma sociedade que apenas obedecia e recebia ordens, sem nenhum questionamento, pois eles não pensavam, não recebiam informações da imprensa, não tinham outros pontos de vista, a não ser dos ditadores. Eles apenas se reproduziam e trabalhavam. Assim que não serviam, eram substituídos por outras pessoas, pois não faziam a menor diferença, eram substituíveis, faltava-lhes a ação. Hannah Arendt também era contra o individualismo extremo, pois fazia com que as pessoas não tivessem empatia, e sempre agissem em busca da ascensão social, sem conseguir se colocar na perspectiva dos outros, buscando a ascensão na vida profissional ou pessoal, mesmo que seja por vias imorais, fazendo com que outras pessoas fossem prejudicadas no caminho. Outra pessoa que teve sua vida modificada pelos regimes totalitários foi Roger Walters, e assim como Hannah Arendt, grande parte do seu trabalho se dedica a combater o fascismo. Roger Walters é um grande exemplo da atividade humana exemplificada pela filósofa, pois é através de sua ação, a sua capacidade imaginativa e libertadora, que Roger Walters escreve suas músicas, e ao cantar e expor para o público, ele transforma a sociedade, colocando o mundo em movimento. Ele fez parte da banda Pink Floyd, e uma das canções mais conhecidas, que exemplifica a união do pensamento dos dois, é Another Break in the Wall. A música mostra um cenário em um passado recente, mas ainda presente, em que os alunos iam para a escola e recebiam castigos, e eram constantemente ameaçados por professores. Até que o clipe mostra essa cena. O que temos aqui, laddys? Mysterio escritórios? A secret code? Não, poema, no menos. Poema, todos! O laddys recos himself a poet. O dinheiro, se volta. Eu estou tudo bem, Jack. Ten suas mãos em meu saco. A nova carro, uma caminhada, uma quatro-star daydream. Think I'll buy me a futebol. Absolute rubbish, laddys! Get on with your work. Repeat after me. Anika is the area of a rectangle, whose legs is short for long, and whose wings is short for change. Percebam que o garoto na cena estava justamente exercendo sua capacidade criativa, ou seja, a sua ação, escrevendo poema. Ali, estava em uma zona imaginativa e libertadora. Ao ver isso, o professor lhe censura, impedindo que continue com a sua ação. Em seguida, o professor pede que todos repitam com ele, fazendo com que a única ideia vigente em sala de aula seja a dele próprio. Esse tipo de educação, mais conhecida como decoreba, pressupõe a repetição conteudista, e não a reflexão sobre o conteúdo. É como exigir que se memorize quem é o autor de uma obra de arte, local, ano, etc. Ele se apoia na memorização de fatos e procedimentos totalmente desvinculados do contexto da vida real. O princípio é, ao mesmo tempo, básico e desprezível, empurrar conceitos que devem ser relembrados e recitados pelos alunos toda vez que o professor desejar. E como mostrado no clipe, ele retira toda a liberdade criativa do aluno, não lhe dando espaço para a imaginação e criação. O resultado disso é, ao invés da formação de indivíduos, temos uma massa, que servirá apenas como uma peça em uma grande engrenagem, ou melhor, apenas como um tijolo em um grande muro. A educação é a melhor forma de transformá-los em indivíduos, sejam em pessoas atuantes e pensantes, que, através da sua ação, possam pensar e criticar e transformar o mundo em algo melhor. A educação não deve servir para transformar os indivíduos em um grande muro de tijolos que apenas repitam o que o ditador deseja, ou para que sirvam como mão de obra barata para o mercado. É esse tipo de educação que os alunos dizem não querer na música. Ela prega justamente uma maior liberdade de pensamento e da ação criativa e política na formação do aluno. Ana Arendt e Pink Floyd são leituras obrigatórias para que não sejamos apenas mais um tijolo no muro.